o que asada não tudo bem eu sou pedrinho beleza quinto ou vamos que vamos é fazer um dito foi pedir onde cover a nossa vigésima terceira partida beleza beleza pesada então pesada é curtem se inscrevam para ajudar o canal tamo junto aí beleza e vamos que vão pesada e tão pesada pode o seguinte eu já posso colocar a um máximo aqui ó lembram é que eu não conseguia é que eu não conseguia é colocar o pro a rubro abril beleza então pesada vamos colocar a é o nosso carro tudo em pro beleza tá cara agora fica muito tesão né vai ficar muito tesão a força e intuição eu coloquei beleza 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 não daí eu tenho é drive train beleza beleza então pesada foi bom então beleza eu já eu já tomei esse carro aqui então beleza pesada pode seguinte é eu vou comprar eu vou comprar a bmw beleza tá abro que marcou a infância de todo mundo beleza só que aqui é eu vou vender um carro beleza e vai ser esse carro que vou vender beleza obrigado por tudo meu amigo mas vida que segue beleza para para comprar europeu bmw beleza aí pesada é pesada esse carro que eu vou comprar um beleza pesada o meu sonho vai vai se realizar eu vou comprar m3 aí tá tá bom vamos comprar o m3 e 92 beleza beleza pesada vão fazer 145 e rede voltas beleza beleza eu já tenho tá aceitar então pesado vamos fazer vamos fazer com o lamborghini aí a rala lamborghini esse é pra esse é pra fazer esse é pra fazer dirigir e brincar aqui aqui na zoeira vamos fazer e com um carro top na cara segurem segura a nossa lamborghini tá no troca ficar quase imbatível então apesar de eu já comecei fazendo a missão aqui e da polícia beleza eu tenho que votar 145 dólares beleza 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 meus queridos hoje hoje caiu um temporal e curtido até que não foi até que não foi aquela tempestade então tão forte como eu pelo menos esperava espere aí voltei porque é porque como como eu esperava velho do jeito que caiu um temporal eu pensei velho vai velho vai é me cair aquela pé da água não já velho acabou que nem nem choveu um tanto assim então apesar da rs tag aí vamos economizar água aí beleza beleza vamos economizar luz e vamos que vão e 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 Pagani Ah, esse carro Infiltrado com esse Pagani E não tem nitro Ah, só pode estar atirando com a minha cara Não, não tem nitro Só que tem polícia E tem, e tem um E eu não posso destruir esse carro não Então beleza, vou ficar ligado, vamos Então tem surgido a polícia Entendeu velho Cara, eu estou gostando muito desse jogo aí Cara, esse jogo é muito legal A gente tem que ter um lugar A gente tem que ter um lugar Não tem mais Não tem mais Não tem mais Se você tiver um ataque de 28 de high-speed, vai ser um ataque de 20 de high-speed. Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Ah, caramba! Rapaz! Eu estou no quinto nível! Rapaz! Eu estou no quinto nível! Rapaz! Estou ferrado aqui, meus amigos! Eu não posso destruir meu carro! Não posso, porque senão vai... Tem muito policial em cima de mim! Por quê? Sim! Estás no quinto tempo por um tempo... O helicóptero vai ter que presse se você não for como fazer mais o que você tenha. Vamos! E a saída! A saída! A saída! A saída! Eu tenho que dar um perdidão aqui aos policiais. Tchau tchau, meus queridos. Tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. trabalho aqui pra fazer e no ano de cover e eu estou no décimo nível exatamente então vamos fazer um trabalho então job vamos fazer um trabalho então acho que vai demorar um pouco para eu comprar a bmw vai demorar que tem que fazer é um trabalho aí em esse carro mais um trabalho e job é só que vamos ficar ao custa 300 e e 20 mil dólares no jogo é caro para a burro mas tem polícia passei que passei batido e tão pesada o que tem para hoje trabalho o trabalho eu vou conseguir já tem avião já tem avião tentando me localizar o avião me localizou esse carro na época do jogo claro a gente mudou bastante mas esse carro é esse não for mas top que tem o bom que eu posso ter que destruir a vontade que não dá eu tenho já tem três horas aqui é só isso que eu tenho que eu posso destruir bater à vontade que aqui não vai você tem que o o o o o o o o O que é o Correio? Não está em um aluno de um aluno. O que é o Correio? A gente vai ter que ir para o Correio. O Correio é o Correio. O Correio é o Correio. A gente vai ter um lagarto. O Correio é o Correio. A gente não vai ter um botão na linha de um aluno. Atenção do C4. Atenção do C4. Atenção do C4. Atenção do C4. 10h23. Atenção do C4. Atenção do C4. É uma doença. Atenção do C4. Atenção do C4. Atenção do C4. Atenção do C4. Muita benefí братa que é o C4. Você pode ter uma grande ação com o C4. Atenção do C4. Atenção do C4. Você pode ter uma deusa em cima com o C4. Tô feliz. A networks. VAMOS QUE VAMOS EM PEÇADO CREDITOS QUE FAZ E ENCANIMAR O LIMO ERA CONTREDO TEM MÁS QUE PODER E TENHO a RESTRAÇÃO VAMOS QUE VAMOS EM PEÇADO VAMOS QUE VAMOS VAMOS QUE VAMOS NÃO ELEGRO ELEGRO A única coisa que é meu inimigo é o tempo. É isso que é meu pior inimigo. Time. Eles vão pegar esse caminho aqui. A paz precisa. Consegui. Consegui, mas eu tenho que dar um evade. Evade aqui. Beleza, evade missão completa. Ah, moleque. Isso, isso, isso. Sim. 19 mil dólares. 500. Show de bola. Caçador. Eu tenho mais um trabalho pesado aqui. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer infiltradamente. Eu sou um caçador agora. Vamos que vamos, então. Sem mostrar a marca. Energético. Energético. Caraca, velho. Um Ford GT. Ah, essa missão não posso bater não, hein. Essa missão não posso bater não, hein. Fica muito certeza. Não tive lugar para vocês, vai deيل. iv werde. Isso, só tem acesso... Parece alguma coisa sobre essas pessoas. Não, então. O carica tem umori unfinished. Tem uma missão. A única coisa que eu tenho que ficar ligado é que eu não posso destruir o Ford GT Não, estou apertando um botão aqui sem querer, mas eu vou, cheguei Ufa, cheguei Cadê, cadê, cadê Eu preciso me lembrar desses caras que são chatos Pra cacete Eu cheguei, mas Missão completa Beleza, piazada Missão completa com o Ford GT Beleza, beleza Eu acho que é E eu por enquanto não posso ir para casa não, pesada. Ainda não posso nem abrir o mapa. Eu só estou fazendo a checkpoint. Beleza. Isso é checkpoint? Não. Isso não é checkpoint não. É uma batalha. Batalha checkpoint. Acho que eu que li muito rápido mesmo. Mas essa é minha. Não. Ele me passou. Nossa. Sai da minha frente. Um. 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 Ai cacete. Ganhou. Essa ele ganhou. Tá. Faz parte. Vamos pegar outra corrida aí. Essa essa batalha é difícil mesmo. Beleza. Então beleza. Ele me jogou. Então tá bom. Vamos fazer. Vamos fazer o último trabalho aí. Beleza. Beleza. É. Caraca. Esse. Esse. Búbubu Gativeron. É muito tesão né. Ah. Sim. É O Pagani. É O Pagani né. Se eu não me engano. É O Pagani né. Eu já saí lá da mansão aí. Tem três horas para anteceder, mas o problema é que eu tô no quinto nível. Tá. Polícia! Tereza o carro de direção. Beleza a copa antes de você deixar o carro. Eu acho que esse gato deitou de novo na minha toca de Papai Noel. O problema aqui não tem nitro, cara. Ah, droga. Não tem nitro, é uma, é uma, ajuda de ação, esse, essa, essa, esse baita de um carro não ter nitro. Nossa, só pode tá, vai de sacanagem comigo, cara. Beleza, eu tô com duas horas aqui, por enquanto tá. Nossa, eu tô fazendo uma, uma, a viagem aqui velho, ô louco meu, não pode parar, vai, hum, que não tem nitro, ah, pô, esse, 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 esse único, esse único job, trabalho que eu não gostei. Ah, então por que não tem nitro? Essa, essa belezinha de carro não tem nitro aí. Ô louco bicho, eu tô fazendo uma viagem. Daqui, daqui a pouco eu chego na praia. Daqui a pouco. Não entregue o carro até que você dê-lhe o flip. Hum, eu preciso depois. Oi, ca... Já cheguei, consegui. Consegui, mas... Preciso me livrar desses policiais. Ah, que foi porque você vai me levar aqui, hein. Ai, ca... Ai, ca... Ai, ca... Ei, ca... Tomara que isso dê-lhe. Tomara que isso dê conta. Vamos parar. Vamos mudar a volta. Estou quase lá Quase lá Missão completa Consegui Aê Eu consegui com uma McLaren F1 Dezenove mil dólares Beleza, beleza E décimo sétimo nível, piazada Uhul Ah, moleque Eu sou o melhor Estamos lá Este é o lead que estamos esperando A equipe de GMAX Obviamente está envolvida Com o armazenamento internacional E provavelmente está envolvido Com o armazenamento Do porto do Crescent Agora Precisamos encontrar aquele armazenamento Estou focados E podemos trazer toda a operação Beleza, beleza Beleza, beleza Com quatro carros Beleza, pesada Vocês podem comentar aí Qual carro que eu devo comprar No nosso PIC Slip Beleza Um abração, pesada Até mais Obrigado por tudo Perdão Por tudo Tchau Tchau Fui 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 Obrigado.